. 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 Agora vai pra descendo pra Flórida, Flórida Paulista. Flórida Paulista, Flórida Paulista, Flórida Paulista. Flórida Paulista, 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 Fl É um negrinho. Bom, apesar de... Ele gosta de fazer arte. Ele gosta de fazer arte. Põe seguro. Mas às vezes a pavora. Põe seguro. Não, não, não vai fazer isso para o menino, não. Não, não, não ajudinha nada, Capim. Aí, Capim, mostra que você sabe mexer com... Olha os meninos traindo na burrada aí, ó. Para dar início na camalhada. Terceiro dia. Muito obrigado a todo mundo que assiste e que se inscreve no canal do Youtube Costa Berranteiro. Aí nós mantendo a tradição das antigas. Porque não pode parar. Sempre resgatando a tradição sertaneja. Vai na carrogada aí os caras fazendo a mula deitar aí, ó. Aí sim tem a... A ciência da doma. Pode ficar tranquilo. Beleza! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É, boiadeiro A gente tá aí mantendo a tradição sertaneja A gente tá com 320 burros 54 pessoas montadas 6 pessoas na cozinha E vamos lá, vamos conferindo As novidades aqui no canal do Costa Berranteiro Na Cavalgada de Janeiro E um grande abraço ao nosso companheiro Tio Cato Ferraresi Que tá aí com a burrada junto Olha os meninos do Mano Franco E aí Tiagão Tá coberrando? E aí E aí Aí sim Menino Aí sim Tá ficando Tá melhorando O nosso companheiro Cláus Lá de São Bernardo Ô Tiagui Parabéns pelo trabalho Amém Da nossa cultura Eu preciso tirar aqui Olha lá Qual que é a sua cidade mesmo? Araçatuba 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 Tá muito bem representado Ó o Popó Ô Totó Olha lá o Bacurizinho Ajuda menino Qual que é a cidade? Mim de Abreu Mim de Abreu Ó o Canelinho Pajé 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 tá num burro chamado capeta Né? Não O capeta é pequeno Olha aí daqui Capeta Depois da cerveja virou anjo Vira um anjo Olha ali ó Outro boiadeirinho Quantos anos você tem? Dez Dez anos Caburézinho Caburéz faz cinco anos Que vem tem dez anos Não é uma coisa Tá mancando a frente Bonitão Engatão Tem que checar a tropa Que caí Engatão Pé não vazio dele Ô burrão Tá com medo Tem Tem que checar a tropa Aqui ó Burro nas costas Aqui ó Vamos 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 Boa noite. O que é isso? A droga, a droga, olha o braquiário aí, olha o braquiário, olha os boianeiros. Então é isso daí, não tá aparecendo muito bem, é a burrada passando aí, a gente vai mantendo a tradição sertaneja, vai conferindo os vídeos aí, e um grande abraço a todo mundo que deixa os comentários aqui embaixo. Olha o Juninho, olha o Tanaka, famoso o Tanaka, Federal, de onde você é Federal? O Tanaka é de Valparaíso né, Mirandó, Valparaíso, olha o Didizinho. Alô Julião, Julião no volante, vendendo boné tufo. Quem quiser adquirir os boné, olha os meninos, o seu Messias, o índio, a comitiva a saudade do corredor, do bacuri, vamos lá André. O que é isso? Tchau! Tchau, bon dia, Monsard. Oi. Tchau, bon dia, Monsard. Tchau, bon dia, Monsard. Tchau! Tchau! Rapaz! Obrigado, Tim! Obrigado! Beleza? Beleza? Melhor o Tio Cato, Ferraresi... Beleza, menino! Beleza, japonês! Beleza, jipim? E aí, Guilherme? Aqui também foi bruto, hein, tio? Bruto, é só E aí, moça! E aí, moça! Ótimo! Flórida Paulista As burradas aí, ó Aí já é... Hoje já é... Hoje já é... Hoje já é... Hoje é domingo Surtando a burrada em Flórida Paulista Uns... E aí... Suuhuuh! Bua, bua, bua мясo... Ouuuuh O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?